Olá vocês, vamos aqui estreando mais um Provador Fashion aqui no canal, dessa vez o primeiro de 2021, que esse seja um ano de muita luz, muita sabedoria, muita solução pra todos nós. Certamente os vídeos vão voltar com tudo nesse 2021, 2020 foi um ano mais complexo, atípico pra mim e pra todo mundo, né, certamente. Então precisei mesmo desse período pra me organizar, pra me refazer e agora sim vamos ter vídeos frequentes por aqui e naturalmente um dos carro-chefes que é o Provador Fashion. Então vamos estrear esse aqui nesse ano que se inicia com o Provador da Amaro, uma queridinha, uma parceira antiga que eu tanto faço questão pela qualidade, pelos bons preços e exatamente pelo estilo mesmo, pela curadoria que eu acho realmente diferenciada. Espero que vocês gostem e me contem ao final o que acharam. Ah, lembrando que todas as peças vão estar com o link aqui embaixo, então qualquer peça que eu mostrar nesse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição, caso vocês se interesse em ver mais, saber valores, ver composição e tudo mais. E ao final quero saber o que vocês acharam. Bom, então eu começo esse Provador com esse look que já deu spoiler aí na apresentação do vídeo. É um look que é simplesmente a minha cara, essa calça que é aquela calça que é um básico, que é um clássico, mas que é completamente fora do óbvio. A gente não precisa se vestir de forma simplificada, porém simplista. Na verdade a gente pode sim ter essa praticidade, né, essa versatilidade, mas sempre com o quê? Com um borogodô. E essa blusa que dispensa apresentações, eu realmente comecei esse Provador com esse look que eu acho a minha cara com esse detalhe da manga bufante, que na verdade se você não quiser é super tranquilo de amenizar. Eu gosto muito disso, a peça por si só já permite essa variação. Tem o detalhe do lastex no punho, tem o poá que é realmente uma estampa clássica e linda, além do vermelho trazer essa vida. E eu simplesmente amei. O que vocês acham? Já aqui, aquela peça que é a perfeição em forma de vestido. Eu enlouqueci quando eu vi esse vestido, primeiramente no Instagram da Amaro e depois é que realmente chegou no site. Esse é um vestido completamente rico nos detalhes, né? Ele tem o detalhe de um brilhozinho, vou chegar bem próximo pra ver se vocês conseguem visualizar. Ele tem a fluidez desse tecido, a saia é toda em camadas e realmente é aquela peça que, a depender do acessório, do cabelo, do que você faz, do complemento, você consegue ir num casamento, numa festa no pôr do sol, numa festa ao ar livre, enfim. Eu realmente acho que é aquela peça que agrega super, é realmente diferenciada. Tem todas as camadas muito ricas, sem economia de tecido. Não me desapontei quando chegou e eu vi pessoalmente porque é tudo aquilo que eu já tinha imaginado. O muro aqui, aquele autêntico look casual chique, aquele chiquezinho na minha. medida, sem exageros, inclusive compus aqui com uma sapatilha, vocês vão ver logo mais. Eu compus essas duas cores, que são cores complementares, o que significa que elas são cores opostas no círculo cromático. Então, é aquela combinação que traz uma presença, que é mais marcante pra quem gosta de realmente marcar mesmo o território. E eu amo, porque querendo ou não, são cores ainda assim muito elegantes, né? O azul marinho com amarelo, que é um amarelo bem fechado, quase um mostarda. Nessa blusa que tem o detalhe da manga com mais volume, tem a lese, que é a cara do verão, da primavera, dos dias mais leves, né? Porque tem esse frescor e tal. E a calça, que tem essa cintura bem alta, que eu acho muito elegante, com efeito pochá, tem o detalhe do bolso, que traz esse efeito cargo, né? Utilitário. E é realmente aquele look que você consegue bater perna, consegue realmente ir para o trabalho, para o final de semana, sempre a depender da composição que você fizer, e vai estar sempre muito elegante e muito arrumado. Então, vamos lá. Já aqui, aquela proposta que você percebe que passa uma serenidade, uma paz, acima de tudo, um conforto, um frescor. Tô apaixonada. Quando eu pedi esse vestido, eu até pedi no P. Normalmente eu vejo o BP, vocês sabem. Mas eu pedi no P, porque eu achei que realmente é um vestido que combina muito com essa fluidez, né? Nada incomodando. E eu acho que eu acertei bastante, embora o BP também funcionasse, mas eu gostei muito dele nesse shape, maiorzinho mesmo, como se fosse uma numeração acima. Um tom leve, delicado, mas que tem a sua presença, os detalhes que fazem toda a diferença, e um comprimento que funciona muito, tanto com salto quanto sem salto, pensando num acabamento com um tênis, uma sandália de tira, uma sandália na vela, e por aí vai. Por aqui, uma proposta que eu confesso a vocês me surpreendeu, uma surpresa positiva. Quando eu fiz a escolha desse vestido, eu não imaginava que ele fosse tudo isso que eu encontro aqui, vestido e tocando meu corpo. A começar o tecido, que é um tecido um pouco mais encortado, que eu acho ótimo, porque eu me sinto mais tranquila, mais à vontade, mais seguro, pra não marcar, não incomodar algumas coisas. Depois tem o bolso, quem é das antigas do que sabe que eu sou apaixonada com saia e vestido que tem bolso. O barrado, que tem um detalhe todo especial e bem feminino. E por falar em feminilidade, o tronco por si só dispensa apresentações com esse detalhe da manguinha bufante, com o detalhe da alça bem fininha e com o decote em arremate, semi decote coração, assim. Então, realmente é um tronco que marca muito o corpo de uma maneira positiva, ao mesmo tempo tem todo esse conforto vindo aí de baixo e, realmente, como eu disse, foi uma surpresa muito agradável. Sem contar a cor, que tem essa estampa muito sofisticada, muito elegante, completamente sem excessos. Enfim, um vestido sem reparo, sem retor. Já aqui, aquele look que tem aquela proposta bem elegante, sofisticada, refinada, porém, completamente fora do óbvio, fora do tradicional. Aqui, essa pantalona nesse tom mais flúor, mais neon, que é realmente sensacional. A cara de uma alfaiataria desconstruída, que eu tanto gosto. E eu compus com esse top, com essa parte de cima bem feminina, mostrando bastante uma parte do corpo que eu, particularmente, gosto e, normalmente, as mulheres gostam. Que pode ser usado também, né, de formas diferentes, pode ser usado caidinho, enfim. É mais uma ideia aí de trabalhar com a versatilidade das roupas e eu adorei essa composição. E você? Por aqui, um look completamente feminino, delicado, romântico, porém, extremamente confortável. Então, incrivelmente, parece que é um vestido, porém, não é. São duas peças separadas, o que eu amo, porque a gente consegue multiplicar ainda mais o nosso guarda-roupa pelo simples fato de adquirir duas únicas peças. Então, essa em conjunto, essa aqui utilizada com mais cinco, seis peças, essa aqui com mais cinco, seis peças, enfim. Eu amo muito esse universo da usabilidade. Essa é uma estampa bem linda, bem feminina, bem delicada, porém, nada caricata, que tem o toque das borboletas com muita sofisticação, muito equilíbrio. Tem o babadinho, a manga bufante, o decote quadrado, que super favorece. E a saia, né, que tem um quadril um pouco mais ajustado e vai descendo com esse barrado, um comprimento midi. Na verdade, midi, longuete, né, a depender da sua altura. E tem uma fendazinha aqui na frente que tem um charme todo especial. Aquela coisa do mostrar sem mostrar. Já aqui, uma combinação de tons diferentes de verde, numa proposta, ainda assim, muito feminina, porém, bem pouco óbvia, não muito puxando pro lado do romântico, mesmo com a saia midi, mesmo com a saia rodada. Na verdade, a ideia foi compor peças com shape mais amplo, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, exatamente pra fugir do óbvio. Porque, normalmente, quando a gente coloca mais volume embaixo, a gente coloca menos volume em cima. E eu quis fazer essa diferença e eu acho que ficou bem legal. Essa peça que dispensa apresentações nesse detalhe da lese, a alça que é já um espetáculo por si só, inclusive tem dela amarelinha, um charme, e eu compus com esse verde fazendo um tom sobre tom, que eu achei que ficou muito legal e bem fora do óbvio. Nessa escolha aqui, a palavra de ordem é conforto, conforto naturalmente, sem perder o estilo, sem perder aquele toque de marcar uma presença, com uma cor, uma modelagem especial. Eu realmente faço questão disso. Gosto de me vestir de maneira simplificada, porém, como eu disse, não simplista, sempre com algum detalhe, ainda que seja pelo shape, ainda que seja pela cor, ainda que seja pelo recorte. E esse vestido é o conforto em forma de uma peça como essa, e com detalhes muito sutis, mas que fazem toda a diferença, né? O detalhe no decote, o detalhe no barrado, e a cor por si só que já diz tudo. E agora, pra fechar, e ainda falando de uma alfaiataria desconstruída, que é a minha verdadeira paixão, eu quero trazer essa peça que foi uma grande descoberta, essa calça que tem um recorte todo especial, nesse vermelho que fala por si, tem um acabamento assimétrico aqui, que ficou muito legal, compus com essa blusinha de malha, com a manga mais bufante, acho que ficou uma produção extremamente elegante, sofisticada, e ao mesmo tempo, fora do óbvio, fora da caixinha, do jeito que a gente gosta, né? Essa calça, inclusive, tem dela no cru, na areia, também fica muito elegante, pra quem gosta de tons mais discretos. Fica aí uma proposta, pra quem quer se divertir com a moda, né? Se vestindo de uma maneira elegante, refinada, porém, sem perder aquele toque de ousadia. Agora eu quero saber de você, qual foi a sua preferida, a sua produção preferida, o seu look, a sua peça. Eu confesso que eu fico perdida pra escolher um só, porque realmente, exatamente por ser uma escolha minha, todos são muito queridos, muito especiais. Claro que naturalmente, quando a gente experimenta no corpo, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona tanto, mas de forma geral, eu não tenho esse tipo de problema na Amaro, em algumas outras também, que eu tenho muito a preço. Então, realmente, é bem difícil dizer aqui, qual é o look preferido. Então, eu deixo essa tarefa para vocês. Me conte aqui nos comentários, qual foi o seu look preferido. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!